Nesta última sexta-feira, 8 de abril de 2016, uma comissão de professores municipais de Crateus fizeram-se presente a audiência pública realizada na cidade de Ipaporanga, Ceará, para participar de uma audiência pública que tratava sobre a exploração de minério na região de Ipaporanga. Nesta audiência, faziam-se presente várias autoridades, dentre elas o prefeito municipal de Crateus, Mauro Soares, que ao chegar ao recinto da audiência, fez-se presente na composição da mesa. Os professores que estavam presentes nesta audiência, usando da livre democracia, na qual é o regime atual do país, organizaram uma manifestação democrática, legítima, justa, da não aceitação do reajuste zero à categoria. Organizaram cartazes com dizeres que afirmavam o não reajuste salarial da categoria, a desvalorização do magistério em Crateus. Após o levante silencioso desses cartazes, em meio à plateia que assistia à audiência pública, o prefeito municipal, Mauro Soares, retira-se da mesa e segue para a saída do ginásio. Os professores seguem em busca de um diálogo e uma negociação. No entanto, o prefeito reage de forma desequilibrada, afirmando aos professores, se encostar, vai ter porrada. Não tem conversa, tem porrada. Os professores, indignados com essa falta de respeito do gestor municipal de Crateus, repudiam veementemente essa atitude violenta, inconsequente, do doutor Mauro Soares. E reafirmam que não aceitam 0% dada a categoria. E reafirmam que não aceitam 0% dada a categoria. Tchau, tchau.